Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje temos mais notícias e informações sobre a From Software. Isso porque o Miyazaki deu uma entrevista pra gente aí, pra gente não, né, From Site, e falou um pouco sobre alguns desenvolvimentos da DLC, né, como foi o processo e tal, porque eles ganharam um prêmio lá no Japão, e também falou dos futuros próximos jogos. Como a gente sabe, ele tinha dado uma pequena mensagem lá no Joystick Game Awards, e ele falou que estavam desenvolvendo vários projetos de uma vez, né, então a From Software tá com vários projetos aí no catálogo, que inclusive a gente pode ter alguma coisa, talvez, se a gente pensar bem positivo no The Game Awards, mas ele trouxe mais algumas informações muito legais, vamos ler essa matéria aqui, essa entrevista do Miyazaki, então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal, clique na descrição pra você participar pra concorrer ao PlayStation 5 Pro, vamos nessa pro vídeo. Então, galera, essa entrevista aqui, ela foi dada por esse canal aqui, que é o Game Watch, né, ela tá traduzida do japonês, então pode ter algumas coisas meio bizarras aqui na tradução, tá, a gente vai tentar entender se tiver alguma coisa estranha. Eu não cheguei a ler ainda, só vi algumas informações fora da internet, enfim, né, então aqui fala que eles ganharam o prêmio, o Grand Award, não sei se é o maior prêmio, né, que teve aí no Japão, que é pra títulos da região Japão e Ásia, e a DLC ganhou esse prêmio, né, do Grand Award aí, tá, que engloba aí jogos de outubro de 2023 a setembro de 2024, e é dado aos três principais títulos nas vendas mundiais, então acho que foi em relação de vendas isso daí que ele ganhou. Enfim, né, durante a entrevista a gente pôde ouvir aí um pouco do desenvolvimento da DLC e do próximo jogo do Miyazaki, e vamos ver essa entrevista aqui. Acho que havia muita variedade de maneiras de usuários jogarem com o volume e densidade que exigiam a estrutura do DLC, né? Traduzindo, muitas variedades pra jogar DLC, por favor, diga-me se houve algo que deixou a impressão de você na maneira como você jogou o jogo após o seu lançamento. Ele falou, estou muito feliz que haja muita maneira de jogar o jogo, incluindo o jogo principal, que deixaram uma impressão duradoura. Por exemplo, gostei de assistir a chamada Estratégia Sem Dano, deve ser a Run Sem Dano, né? Mas gostei especialmente de assistir a Estratégia Sem Dano usando Hard Drops, tá? Porque achei incrível. Repelindo Quedas Fortes, um item que fortalece a guarda momentânea por um certo período quando usado. Ele está falando de algumas Runs e alguns desafios que ele assistiu e que ele gostou de ver a galera fazer de forma criativa no Outer Ring, né? Tem coisas que eles nem acreditam que é possível fazer, isso é muito legal. Qual foi o ponto mais difícil de tentar preparar a DLC adicional pra Outer Ring, que possui um nível esmagador de perfeição e tamanho? A parte mais difícil foi descobrir como expressar o conceito de aventura no jogo principal de Outer Ring na DLC. É um volume bastante grande pra DLC, mas nesse volume também se destina a dar uma sensação de aventura. Acho que não é exagero dizer que a DLC é equivalente a um jogo único, mas você teve alguma ideia de vendê-lo como jogo independente? Mas ela falou, ó, acho que não. Foi originalmente desenvolvido como DLC, e como mencionei anteriormente, era um volume pra dar uma sensação a mais de aventura no Outer Ring, né? A ideia de poder jogar da forma independente foi a primeira vez que pensei nisso. Por causa da sua alta avaliação no jogo principal, acho que as expectativas para o DLC também eram altas. No entanto, ao superar suas expectativas, muitos usuários poderão desfrutar as aventuras nas Terras das Sombras. Existe algum segredo pra superar as expectativas? O que você fez pra garantir que seus usuários ficassem satisfeitos? Eu só fiz o que eu gosto! A parte mais importante é a parte da volume que mencionei anteriormente. Acho que era importante ter o volume necessário pra dar um senso de aventura, já que é um jogo de mundo aberto, né? Ou desconhecido, ou elemento de exploração. Por outro lado, há muitos pontos que precisam ser refletidos na DLC. Eu gostaria de levá-los a séries e usá-los na próxima etapa. Ele não falou quais pontos são esses, não sei se ele tá falando em questão de dificuldade e tal. Com o lançamento da DLC, parece que você atingiu um marco. Quais são seus pensamentos sobre o futuro desenvolvimento de Outer Ring? No futuro, diga-nos se você gostaria de fazer uma série de Outer Ring ou se tá pensando numa nova IP. Vamos lá! No momento, não estamos pensando em desenvolver Outer Ring 2. No entanto, isso não é pra negar o desenvolvimento da IP de Outer Ring, tá? Foi o que eu já tinha comentado uma vez. Eles não vão fazer Outer Ring 2 agora, mas eu acho que é algo que vai rolar no futuro e tem muita margem de exploração no próprio enredo de Outer Ring pra ter uma sequência, tá? Quanto ao fazer, então, a FromSoft está executando vários projetos como de costume. Existem várias variações de projetos entre eles. Então, por favor, aguarde ansiosamente. O impacto... Então, assim, existem vários projetos entre eles. Então, por favor, aguarde. Então, assim, tem vários projetos e várias variações de projetos que dá pra gente entender que a gente vai ter algumas coisas diferentes rolando aí que não seja só Souls, talvez? Não sei, tá? O impacto da FromSoft nos jogos ao redor do mundo é imensurável. Tenho certeza que há muita pressão todos os dias como expectativas pra futuros jogos, mas você poderia dizer se há uma maneira de relaxar? Há muitas maneiras de relaxar. Por exemplo, passo o tempo com a minha família ou jogo jogos analógicos. Será que são jogos antigos? Enfim. Mas não sou uma pessoa que sente pressão em primeiro lugar. Então, raramente eu sou pego pela forte vontade de relaxar... Então, raramente eu sou pego pela forte vontade de relaxar mais. Então, o cara é ché, né? O cara não sente nem pressão, mano. Sendo só um dos melhores do mundo atualmente. Às vezes, recebo a opinião de que a pressão é a situação que os usuários podem esperar. Ah, acho que ele tá falando de hype. Mas acho que tal situação é uma experiência muito valiosa e difícil de obter em primeiro lugar. Pois sou mais grato do que pressionado. Então, acho que ele tá falando meio que disso, né? Da pressão, da galera querendo novos jogos e tal. A DLC se tornou um tema quente por seu grande volume, incluindo o tamanho do mapa, novas armas, blá blá blá. Foi esse nível originalmente que você imaginou no início do desenvolvimento? Sim, no início. Foi planejado desde o início que essa DLC seria necessário para a sensação aventurana de Alderaan. Ele repete esse negócio de aventura. O que é aventura pra ele? Ele quer dar a mesma sensação de aventura que a gente teve no Outer Ring base. E pra isso, ele tem que ser grande. Senão, se ele fosse pequeno, ele não conseguiria dar essa sensação de aventura descoberta o suficiente que ele conseguiu passar no Outer Ring, tá? É impressionante o tanto o jogo principal quanto a DLC sejam muito populares no exterior. Então, por favor, não diga se há interesse sobre a maneira como você vê e recebe... Calma aí? Se há algo interessante como você vê e recebe o jogo comum de fãs estrangeiros. Quando olho para as reações dos usuários, raramente me preocupo se eles estão no exterior do país, se estão na Europa ou na Ásia. Muitas vezes sinto que não importa que país você esteja, todos gostam de jogar da mesma forma. Como um jogador autoproclamado, sou muito feliz com isso. E muitas vezes é encorajador pra enxergar se tu me aliviado por eu, inclusive eu, ser uma da raça de jogadores. Muito legal a resposta dele, cara. Desde o Master Up do jogo principal até a lançamento da DLC, por favor, contem qual foi a fonte da motivação para os membros do desenvolvimento. Eu não saio por aí perguntando a cada membro do desenvolvimento as suas motivações, então é apenas minha imaginação. Mas acho que a maior motivação é fazer um jogo com um sentimento de gratidão para aqueles que jogaram e gostaram. Legal também. Você está pensando em qual será o próximo trabalho? Eu ficaria grato se você pudesse nos contar sobre fantasia, ficção científica ou outro gênero sozinho. Opa! Eu não posso responder essa pergunta. Existem vários projetos em execução em uma variedade de gêneros. Alguns títulos são dirigidos por mim, enquanto outros são feitos por alguém que não seja eu. Então, acho que poderei mostrar no novo FromSoftware de várias maneiras a esse respeito. Por favor, aguardem. Mais uma vez, a gente tem vários gêneros e variedades de gêneros. Então, cara, provavelmente tem Souls, deve ter algum Hammerhead Core em produção depois do sucesso, que é um gênero diferente. E com certeza a gente vai ter outros títulos e outros estilos feitos por FromSoftware e que não só pelo Miyazaki. Eu estou muito curioso para ver isso daí. Finalmente, você tem uma mensagem para os usuários. Ele fala que ganhamos muitos prêmios e lamento que tenha se tornado o mesmo todas as vezes. Mas sou grato. Ganhamos muitos prêmios e lamento que tenha se tornado o mesmo todas as vezes. Mas sou grato aos usuários que realmente jogaram e nos apoiaram. Recebemos muitos incentivos de você e continuaremos trabalhando duro para fazer jogos melhores para vocês, de maneiras mais maravilhosas, incluindo nossas próprias reflexões. Então, por favor, aguardem ansiosamente. Esse é o verdadeiro sentimento. E acabou a entrevista do mestre Miyazaki aí, tá? Então, galera, foi basicamente isso aí que o Miyazaki falou. A gente pode esperar novos projetos chegando aí, né? Múltiplos projetos da FromSoftware. Eu não acredito que eles vão anunciar mais de um de uma vez, talvez. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa no The Game Awards, né? E eu estou muito curioso para ver qual vai ser o próximo projeto. O próprio Miyazaki já falou em outras entrevistas que deu a entender, né? Que a gente teria um projeto menor. Então, ele não vai ser um projeto do tamanho do The Ring. Mas eu acredito que vai ser um projeto bem volumoso. Já que a FromSoftware com a DLC fez ela muito volumosa. Eu acho difícil o novo projeto não ser grande. Mas talvez possa não ser do tamanho do The Ring, talvez um pouco menor. Mas a gente vai ter outros projetos de outros estilos diferentes. E eu estou muito curioso para ver essa nova FromSoftware aí que está crescendo, né? E dividindo um pouco mais os seus trabalhos. Vamos ver como é que vai ser no futuro, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popô e até a próxima. Tchau, tchau.